Boa noite, seu presidente, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar o pessoal que está aqui presente, também os de casa, a Rádio Uniana. Mas eu fiz um requerimento nesta noite, vou falar um pouco num pequeno expediente. Há muito tempo estão vendo o caso do hospital psiquiatra, Araraquara, a se arrastar, e parece que nada se faz para resolver esse grave problema de nossa cidade. Tem algumas fotos que eu estive a semana passada no local. Estive na semana passada visitando o local a pedido da população ao redor daquele hospital. Além da deterioração do patrimônio público, verificamos a presença de vândalos moradores de rua, crianças, menores, utilizando daquele espaço. Vocês poderão ver. dormindo em vários cômodos, até mesmo debaixo da marquise da oficina cultural regional Leila Abrano, que fica ao lado, à mesma entrada, e servindo também como dormitório. E também com luz, bonito, cachimbo no chão, garrafas de bebida, aonde crianças vão se matricular, esperando que será aberto a escola, a oficina regional. Então, não vou culpar esse prefeito atual. mas já reclamei, falei no governo anterior e gostaria que fosse tomada as medidas imediato. Na última, no final do ano passado, foi vendida uma parte e foi se, foi estachado pela promotoria pública com inconstitucionalidade, porque foi doado numa época de eleição. e vamos ver se resolva alguma coisa. Porque a instituição que ia pegar aquilo lá é uma instituição séria, que ia construir a escola de adventistas ao lado lá e que faz um trabalho maravilhoso. Mas, enfim, tenho a vacinada em mãos de todos os moradores daquela região que me procuraram, que no tempo da Secretaria de Assistência Social nós ficávamos vasculhando aqueles cantos. mas hoje eu duvido que tenha pessoa que entra naquele local. Dá medo. Lá faz as necessidades fisiológicas. Aquele lugar é um um antro de malandro de droga e precisava, estou pedindo também para a Polícia Militar, a Guarda Municipal, já que é um patrimônio também do município, que vá ao local e dê condições de uso, pelo menos de sossego, para aquela população que mora ao redor. O ano retrasado, estive na Secretaria do Governo, da Secretaria da Saúde, em São Paulo, e interferi junto com o deputado Roberto Massafera para a construção naquele local do Hospital do Idoso. Para quem não sabe, o Hospital Estadual do Idoso existe em duas regiões, na terra do Quercia e também em outro local. E o governo está querendo construir aqui perto de São José do Rio Preto. e mostrando a planta desse local, chamou a atenção, porque já temos o local adequado e seria um hospital regional do idoso. Não houve interesse também do município, porque pretendiam vender aquele local. E também vou voltar a falar com o prefeito Edinho, se há interesse, a gente vai buscar condições. Praticamente foi falado nessa casa para alguns vereadores que aquilo lá não tem jeito, tem que destruir, tem que debulir. Eu estive lá essa semana novamente com um profissional que conhece bem a área, disse que não, paredes estão bem, o que vai ter que mudar? As instalações todinhas lá, a parte elétrica, a parte hidráulica, que vai precisar fazer. Mas, enfim, a gente está preocupado com o público que vai hoje lá. Eu vi uma menininha de 13 anos com o seu pai vendo se tinha matrícula na escola cultural. Olha, eu acho que até o pai ficou com medo de levar filho, porque tavam saindo pessoas que dormiram lá, isso era 11 horas da manhã, pessoas que dormiram e que ficaram lá. Então, pessoal, prefeito, precisa urgente a Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Militar, entrar nesse local, fechar, dar um jeito de nós resolvermos e tomar algumas decisões. Também estive na rua Euclides dos Santos, perto da minha residência, aonde tem uma entidade que foi doada também no governo do Edinho, quando foi prefeito, e está uma área, até um trabalho muito bonito, mas foi dado, gostaria que passasse a amenda da Euclides dos Santos. Aí, vocês veem a água que desce, fica empoçada, canalizada esse lugar, um asfalto totalmente podre. Cansei de levar o conhecimento da Secretaria de Obra, e na época, o nosso secretário de governo, nosso secretário de obra, falava que não tinha condições de fazer uma canaleta de 10 metros, que toda a água que vinha da chuva, ou de as casas, seria mais ou menos lançado em um bueiro a 10 metros, na Irmã do Ságio Oliveira. Pessoal, tem estrada passando por baixo de rio, e do tempo do Maluf, e não conseguimos fazer uma canaleta, aonde vamos escoar a água que vem a 10 metros, aonde tem bueiro. Então, ele canaliza todo esse lugar, e fica, e todas as residências desse local, dessa região aí, teve aid. dengue. Teve dengue. Problema sério. Quero levar o engenheiro da Prefeitura, o João Bernal, hoje, como secretário, para ver se tem a possibilidade de construir. Vai ter que fazer um rebaixamento naquela esquina, e jogar água para Irmã do Ságio Oliveira. Infelizmente, na época, muitas vezes, disseram, mas foram reconstruir o asfalto, várias, mais um minuto, senhor presidente. O senhor tem direito. Por várias e várias vezes tiveram. Tem um ponto de ônibus atravessando a rua, do outro lado, vocês estão vendo ali, um lixão, aonde fica pessoas parada para tomar o ônibus. E hoje, ainda o lixo até que está pouco. Então, não tem condições, tem que dar manutenção, tem que dar limpeza, e isso já vem se desdobrando há muito tempo. Espero que alguma coisa seja resolvida. muito obrigado, senhor presidente, e aos que estão nos escutando.